O tratado de Shabbat do Talmud dedica umas três páginas falando sobre a autóloga da Torá. Quando foi, o que aconteceu, e Talmud conta na página 88b, que quando Moshe subiu lá em cima para receber a Torá, os anjos olharam um ser humano, alguém que nasceu de uma mulher que está lá, perguntaram para Deus o que ele veio fazer aqui. E Deus falou para eles que ele veio receber a Torá. Aí os anjos falaram para Deus, essa Torá que está guardada com você, você vai dar para alguém que é de carne e sangue? E Deus falou para Moshe, você responde para eles. E Moshe começa a falar para eles o seguinte, o primeiro mandamento é, eu sou o teu Deus que te tirei do Egito. Então ele pergunta para os anjos, vocês estavam no Egito? Vocês trabalharam com outros povos? Vocês estavam escravos? Depois que não pode ter outros deuses e que tem que cuidar o Shabbat. Então Moshe fala para eles, vocês estão com outras nações que servem outros deuses? Vocês trabalham no meio da semana para descansar no Shabbat? E assim ele foi falando como que eles não têm para que receber a Torá. Vocês têm Yeterará? Vocês têm uma inclinação negativa para ter tentações? E eles concordaram que a Torá tem que vir para o povo judeu aqui embaixo. Tem várias explicações, o que está atrás desse pedido dos anjos que eles queriam receber a Torá. Uma delas que tem é, tem uma lei na legislação judaica, que se uma pessoa vende um imóvel, uma casa, uma fazenda para uma pessoa, e ele não foi primeiro perguntar para os vizinhos que estão perto do terreno que foi vendido, se eles queriam comprar para expandir a casa, etc. Aí, mesmo que já foi feita a venda, os vizinhos podem vir e falar que tem que voltar para trás, desfazer a venda, porque eles que querem para fazer maior o terreno ou seja o qual que for. Porque está escrito na Torá, que você tem que fazer o correto e o bom. Então, isso é o correto, que o vizinho primeiro tem que ser consultado. Então, falam que isso que era o argumento dos anjos. Eles vieram para Deus e falaram, o tesouro está com você, nós somos os vizinhos, nós que estamos aqui, em cima. Por que você não ofereceu primeiro para a gente? E você foi dar para alguém que está longe de nós. E aí, qual que é a resposta de Moshé? Então, nos comentários, a gente encontra várias respostas. Porque tem várias exceções quando essa lei não existe. Por exemplo, se eu não vendo o meu terreno ou imóvel, e sim dou de presente, aí eu posso dar de presente para quem que eu quero. Assim também, isso é tudo só se for uma venda de um imóvel. Agora, se eu vendo um objeto, um relógio, um carro, eu não preciso vender para o meu vizinho. Então, a Torá, ela não é um imóvel, ela é um objeto. Então, eu posso vender para quem eu quero. A Torá não foi vendida para nós, ela foi dada para nós. Então, não existe essa lei. Assim também tem uma exceção, se, por exemplo, uma pessoa vende o terreno, mas para alguém que é parente, família, aí pode. Então, o povo judeu são chamados filhos de Deus. Isso é a resposta porque Deus podia dar para a gente a Torá. Mas isso não responde porque, fora que cada uma tem uma pergunta, por exemplo, em relação à venda, está certo que tem a expressão que Deus nos deu a Torá, mas também a gente encontra que ela foi vendida. O motivo que a gente falou, que é um objeto, que aí não tem essa lei, isso é porque você pode comprar o relógio ou o carro num outro lugar. O vizinho, ele não precisa pegar do vizinho. Mas isso não dá para falar em relação à Torá. A Torá é uma só. E se ela não é dada para o vizinho, o vizinho não tem onde comprar num outro lugar. Então, volta a pergunta, por que Deus não deu para os anjos? E fora de tudo isso, não é isso que Moshe respondeu. No Talmud, a gente encontra que Moshe fala que tem que ter aqui embaixo, e ele não fala porque nós somos filhos de Deus. Ao contrário, ele fala, nós estamos entre outros povos, nós temos inclinação ruim, e a gente não vê nenhuma indicação sobre aquela ideia de presente e que é objeto. Tem também uma ideia que fala, os anjos sabiam que a parte prática da Torá eles não vão conseguir cumprir. A gente sabe que tem quatro níveis na Torá, chamado Pardes, que é quatro letras que são iniciais de Pshat, do simples, Remes, tem uma indicação, tem Drush, e tem o Sot, a mística, a parte segreda da Torá. Então é explicado que os anjos sabiam que a parte prática eles não conseguem, eles não têm uma mão para colocar tefilim, eles não têm seis dias de trabalhar para cumprir o Shabat. Eles só queriam a parte mística da Torá. E aí a resposta é que eles não merecem, porque toda essa lei que eu tenho que oferecer primeiro para o meu vizinho, isso é só se eu vendo essa casa somente, esse imóvel, esse terreno. Porque aí eu precisava primeiro perguntar para o vizinho. Mas se uma pessoa que tem posses vendeu tudo o que ele tem para uma pessoa só, aí ele não precisa perguntar para o vizinho, porque ele não vendeu para aquela pessoa só a casa que é de vizinho do terreno, do vizinho. E sim, vendeu tudo o que ele tem. Então já que Hashem, Deus, deu para a gente toda a Torá, e eles queriam só uma parte, não precisa oferecer para eles. Mas de volta, não é isto que está escrito na resposta de Moshé. Já que a gente vê que Moshé enfatizou a parte terrestre, que tem Etzerará, que a gente estava no Egito. Então, uma das ideias que tem que estar incluído na resposta de Moshé, para debater o argumento deles, que tem que dar para o vizinho, se uma pessoa vende o imóvel para alguém que quer usar isto para uma casa. Porque ele não tem casa, ele quer ter a casa. O vizinho ia pegar esse terreno, que ele já tem a casa, e ele ia fazer disto um jardim, ou para expandir a casa, mas ele não precisa da casa. Aqui ele ia fazer só para plantar, para ter um bom jardim. Aí não tem essa lei que o vizinho pode retirar daquela pessoa que comprou. Porque aquela pessoa que comprou precisa disso para viver, para ter uma moradia. E isto que Moshé falou para eles, nós precisamos da Torá para fazer uma moradia para Deus aqui neste mundo. Como se faz uma moradia? Através que a gente tem tentações. A gente vive num mundo que a maioria das pessoas não cumpre em Shabbat. A gente vive num mundo que a tentação é sim querer o que o outro tem. E lá a gente vai cumprir a ordem divina e trazer Deus no mundo, mostrando que Deus quer morar aqui neste mundo terrestre onde tem tentações. E isso que foi a ideia de Moshé que aí não precisa ter para os anjos a Torá. Porque eles não têm essa parte de fazer uma moradia para Deus. Eles iam ter a Torá para ter prazer, para se meditar, para estudar, mas não trazer isso como moradia. E que isso é toda a ideia da festa de Shavuot. A Torá, os patriarcas também já tinham. Uma das ideias que tem, qual que é a novidade da Torá? que a gente consegue trazer Deus e espiritualidade no mundo físico e material. E isso que foi que Moshé falou para Deus, para responder o argumento dos anjos. Então vamos levar a mensagem de Shavuot para a nossa vida. Trazer Deus nos nossos desafios. Onde que você acha que você tem dificuldades, lá você tem que trazer e saber que Deus que te colocou essa dificuldade no teu caminho. Para quê? Para você se fortalecer nesse teste e conseguir fazer, como se fala no Brasil, de crise, fazer, tirar o S e falar, crie disto algo e traz Deus nessa desafio que você tem. e com isso a gente traz Deus no mundo e temos o objetivo final da vinda do Mashiach quando Deus vai se revelar para o mundo inteiro. Chak Sameach e como se diz que a gente recebe a Torá internamente e com muita felicidade e alegria. e com muita felicidade e alegria.